Falando, então, sobre a pia, essa é uma pia esculpida, tá? Ela é desenhada na própria pedra e a pedra que eu escolhi aqui foi o mármore branco. Então, a gente tem a pia e eu estendi um pouquinho em cima da área aqui, aonde fica o vaso sanitário. Aqui, ó, a gente consegue acessar e dar descarga normalmente, ó, tem um espaço aqui de quatro dedos, então a gente consegue. Aí, precisar tirar a caixinha também, a gente tira normalmente. E essa pedra aqui foi uma opção minha, que eu achei que a gente iria ganhar mais espaço no banheiro e realmente ganhei mais espaço. Ali embaixo, já pedi também pra colocar uma pedra da mesma aqui da pia e eu adorei, gente. Muitas meninas perguntam, dá trabalho, suja muito? Aqui a gente usa só pra lavar a mão, não escova os dentes nem nada, então ela não suja tanto. E eu adoro, gente. Eu achei que ficou muito legal aqui no meu banheiro essa pia.